Na área beleza galera, seguinte, hoje eu vou estar ensinando a você personalizar seu char, porque muita gente está em dúvida, porque você consegue alterar na parte inicial, na hora que você está criando o jogo. Porém, muita gente não sabe como fazer a alteração depois, acha que da forma que está aqui é definitivo. Saiba que não, saiba que você consegue sim, está mudando e eu vou ensinar aqui agora. Primeiro você vai clicar no seu personagemzinho aqui embaixo, abriu seu personagem, você pode dar um 360 aqui, tem todas as conquistas e etc. Você vai vir aqui no botãozinho inferior do canto direito, clicou aqui, você vai vir em Customize. Chegou aqui na parte do Customize, show de bola, você vai conseguir fazer todas as alterações que forem cabíveis ao seu personagem. Mudar o sexo, mudar toda a roupa do seu personagem, vou colocar aqui um boot verde, combinando com o olho, porque todo mundo faz isso, é bem óbvio. E confirmando aqui, beleza, alterei, está alterado aqui meu personagem, se eu quiser eu posso voltar aqui e customizar novamente, eu sou livre para fazer quantas vezes eu quiser. Muita gente estava com essa dúvida, se essa era a sua dúvida, eu espero ter solucionado e já conto com o seu joinha para fortalecer o canal. Se você não é inscrito, se inscreva aqui para acompanhar todas as dicas que estarei postando aí e tamo junto, valeu, falou, fui! E aí E aí